Em menos de uma semana, o programa Escola em Tempo Integral do Ministério da Educação já teve adesão de mais de 1.700 municípios. Pois é, o MEC divulgou o primeiro balanço nesta segunda-feira. Dez estados e o Distrito Federal já aderiram ao projeto. A meta do governo federal é ampliar em 1 milhão as matrículas de tempo integral até 2024. Depois, o objetivo é alcançar até o ano de 2026 mais de 3 milhões de matrículas. Entre os estados que já aderiram ao programa estão Alagoas, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Roraima, Tocantins, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal. O Nordeste foi a região com mais adesão ao escola em tempo integral. O consentimento ao programa contempla toda a educação básica brasileira, da creche ao ensino médio. Para os municípios, devem ser obrigatoriamente na educação infantil e no ensino fundamental. Já para os estados, a prioridade será o ensino fundamental e médio. Foram investidos 4 bilhões de reais para permitir a expansão da oferta de jornada em tempo integral. Vai permitir indução técnica e financeira por parte do MEC. Vocês têm uma ideia, a lei está lá clara e nós já estamos prevendo no orçamento do próximo ano, 4 bilhões por ano, para que a gente possa aumentar a cada ano 1 milhão de novas matrículas, desde a creche até o ensino médio. E atenção, ao longo de todo o cronograma de adesão, as secretarias de educação estaduais e municipais vão ter um plantão de dúvidas sobre a escola em tempo integral e o atendimento é pelo telefone gratuito 0800-616161.